Vamos mudar de assunto? Vamos! Vamos passar na câmera correndo? Não! Aqui não é lugar de correr. Não, não. Oi! Olha que linda! Adorei! Da nossa casa pra sua casa. Na verdade, essa aqui não vai pra sua mais. É pra casa da Patrícia, porque é ela que participou e ela que ganhou. Patrícia, pode vir aqui e traz a Camille também pra segurar esse presentão. Eba! Camille veio por aqui, 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 aqui. Camille vem aqui do meu ladinho. Tudo bem? Você tá bem mesmo? Tá quietinha? Tá com medo? Tá com vergonha. Segura aqui. Patrícia, por favor, pode vir aqui mais pra cá. Aí! Tudo bem? Tudo bem. Sempre assistindo TVC agora? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Você viu que a Mari faz bagunça? Um pouquinho. É normal. É normal, viu? É normal. Mas você gosta? Ah, foi. Às vezes, né? Era legal. Bom, a Patrícia é do Jardim Famboyan. Sim. E ela participou pelo nosso Pix, da promoção de quarta-feira. Pix? Não. Do Pix, não. Nosso WhatsApp. Já tá pensando no Pix, gente. Já tá pensando no dinheiro. Eu quero te dar dinheiro, inclusive, viu? Sexta-feira a gente vai te entregar dinheiro. Da nossa promoção de quarta, que é? Da nossa casa para a sua casa. Participa sempre? Sempre. Gostou? Muito. Quem vai gostar é a Kemely, ó, pra fazer um lanche pra ela. Olha aqui, Kemely, dá pra fazer um lanche pra você. Olha aí, o lanche da Kemely já está garantido, então, com a nova sanduicheira. Beijo. Mas é linda, né? Quietinha. Ela sempre se olha ou tá com vergonha? Tá com vergonha. Eu também, Kemely, eu morro de vergonha todos os dias, sou muito tímido, mas eu tenho que vir trabalhar. Ela deu só uma olhada pra você, assim, tipo, você. Uma cara larga desse papo, não é? Não, influencia a criança, dona Mari. Patrícia, obrigado de coração por acreditar na nossa promoção, por assistir todos os dias. Quer mandar um beijo? Não. Não quer mandar um beijo? Nem pro marido? Tá trabalhando. Não tem problema, fica gravado, depois a gente manda pra ir. Queria mandar um beijo pro meu esposo. Ó, aí sim, Diego, viu? Obrigado novamente. Obrigado, Eva. Faça bom uso. Kemely, ó, um beijo. Ó, continua participando também, tá bom? Continua, você pode continuar participando e tem muitos prêmios ainda. Tem gás na sua semana, tem tente cheio, pode participar. O tio é feio assim, você tá me olhando? Não? Tá assustado? Ah, ela tá com vergonha. Brincadeira. Pode sair por aqui, Patrícia. Tchau, Kemely. Um beijo pra você, tá? Um beijo, tá?